Mestre da Costa, esse canal é um canal de vídeo variado e muito mais. Hoje eu vou te ensinar como você medir o elástico pra você fazer uma roupa. Tanto faz o elástico largo, mais largo, como o elástico mais fino. Simples assim, ó. Vamos dizer que deu 80 centímetros, né? A roupa que você vai fazer. Pra você colocar o elástico. O que você tem que fazer, ó. Você vai pegar sua fita. Aqui tem 80, né? 80. Você vai pegar e vai dobrar esse 80 ao meio. Dobrou o meio, ficou 40. Você vai pegar o 40 e vai dobrar novamente ao meio. Ficou 20. Ficou 20, né? Pra não complicar, muito simples. Você dobrou 80. Dobrou o meio, ficou 40. Dobrou o meio, ficou 40. Dobrou 40, ficou 20. O que que você tem que fazer? Tirar... Tirar 20 centímetros. Você tirar 20 centímetros do seu elástico. Você vai ficar com 60. Simples assim. Vamos direto. Deu 80, o seu elástico, você diminui 20 centímetros. Coloca o elástico com 60 centímetros. Na sua roupa, tá? Tipo... Deu 80 centímetros? Coloca 60. Deu 60 centímetros? Tá? Coloca 40 centímetros de elástico. Deu 1 metro? Coloca 80 centímetros de elástico. Simples assim. Sem complicação. Eu usei a fita, porque na hora que você fazia, é bom que você pegue a sua fita pra medir. Mas a explicação é essa. Deu 70, 50 centímetros de elástico. A medida da roupa é 70 centímetros? 50 de elástico. Menos 20. Não vai ficar repuxando, muito apertado, nem vai ficar folgado. Vai ficar... Você vai conseguir distribuir o elástico muito bem. Por exemplo, 80. Você vai colocar 60. Você vai distribuir aqueles 60 centímetros naquele 80. Ali que você vai ter que usar perfeitamente bem. A maneira de colocar você já sabe, né? Não tem que fazer, né? Na roupa. Mas eu tô te dando aqui só a medida. Pra não ficar nem muito larga, nem muito apertada. Espero que tenha te ajudado. Que você possa fazer aí, simples assim. Porque muitas das vezes complica, né? Aí tem que tirar muitas medidas pra você fazer uma coisa que é tão fácil. Como eu falei. Deu 60, 40 centímetros. Tira. Deu 60 centímetros a sua roupa. Tira 20 centímetros. Coloca um elástico com 40 centímetros. E assim, você vai tirando as suas medidas. Tá? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. Compartilhe e se inscreva no canal. Como eu falei, ó. Esse canal é um canal de vídeo variado e muito mais. E aqui, é... Mesmo se o elástico for largo. Essa largura é o mais largo. Ou foi esse elástico mais fino. É da mesma maneira. Obrigada e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.